Hoje tem música, hoje é festa, bom dia gente, hoje tem música, hoje tem docinho, hoje tem sapato, hoje tem um monte de coisa pra você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Bom dia região metropolitana, um ótimo dia pra você, que a partir de agora vai ficar uma hora e meia acompanhando o nosso programa da comunidade, são 33 municípios no nosso interior, além da região, tem a região metropolitana, engloba todo mundo, ainda tem mais municípios aí no nosso interior, que já recebe o Sinal da TV em Tempo, um grande beijo pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa da comunidade no nosso interior do estado. Um beijo pra você que tá aqui na capital, zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul, zona centro-oeste, zona centro-sul, zona central da cidade, um grande beijo pra todos vocês que estão acompanhando o programa da comunidade. E beijos também pra Ana Rita Antony, zona Ana Rita, simpaticíssima, encontrei com ela lá no Manauara, um grande beijo pra senhora, viu? Um grande beijo, um grande beijo, não é essa gente, não é essa, tá? Um grande beijo também pra Melissa, Mel, Melzinha, que é defensora pública, minha amiga de faculdade, um beijo pra toda a defensoria pública, pra esse pessoal de fé, que trabalha incessantemente pela defesa dos direitos, pela representação das pessoas que são menos favorecidas do nosso poder judiciário, um grande beijo pra todos vocês, que vocês continuem assim, trabalhando firme, trabalhando forte, pra poder atender a todos aqueles que não têm condições de pagar o advogado, um grande beijo pra toda a defensoria e para os defensores públicos. Um beijo para o Emanuel Alves, do Petrópolis, que ontem pediu pelo nosso WhatsApp, beijo. Emanuel, um grande beijo pra você, muito obrigada pela audiência, tá? E um beijo pra Fabiola Leite, agora sim, enche a tela com a foto da Fabiola. Nada compensa, um grande beijo, estou fazendo aniversário hoje, segundo o Luan, um grande beijo, Fabiola, manda bolo pra gente. Aí, seu formosão vira pra Ingrid, queria mandar bolo pra mim, Ingrid, não trouxe. Olha essa formosão, ela disse pro senhor que eu só como folha. É papo! Se uma pessoa que come só folha, não tem uns quartos desse tamanho. Mentirosa! Olha, dá um look nesses quartos. Esses quartos são quartos. Quarto, quadril, sei lá o quê. De quem come só folha? Não, né? A gente come folha também. Aí, Cris Loureiro disse pra mim que isso é uma suíte. É uma suíte mesmo, com área de estar, né? Com um closet, com tudo aquilo, tá? Isso aqui não é de quem só come folha. É uma suíte com área de lancer e com varanda também. Um grande beijo, viu, Fabiola? E um grande beijo pro seu formosão, muito obrigada por ter oferecido o bolo. Ela comeu o bolo todo, né? Fala aí, gostou? Hoje é sexta, olha quem tá aqui comigo. Lucas! O que que nós temos hoje? Tudo bem? Hoje a gente tem agora premiado bem recheado, né, Márcia? Hoje tem uma novidade bem bacana pra espectador. O bolo Encontro das Águas. Olha só isso, olha essa arrumação, gente. A Ishai, a nossa produtora de blog aqui, produtora do Instagram, produtora de rede social. O Xai vem aqui, deve estar nesse momento em uma reunião aqui na TV, dizendo assim, se eu tivesse em casa, eu já tinha passado o dedo nesse bolo. É verdade, Márcia. Aí eu, que também sou mau elemento, viro pra Elid, que se eu tivesse em casa, eu já tinha comido de colher. Né? Mau elemento. Vai, fala agora. Então, pra quem estiver ligando hoje, 30, é... 3307-3950 pro nosso Agora Premiado. Exatamente. São dois números, hein, pessoal? Um pra ligar, pra participar do sorteio, que vai levar meio... um bolo, meio ninho, meio belgo, que é o que a gente chama de bolo Encontro das Águas, e três caixinhas presentes da Cia Brigaderia. Porque hoje a gente tem limão, belga, ninho e tradicional. Tradicional e belga com canela por cima, que eu adoro. Uma delícia. Adoro chocolate com canela, então eu já sei que tá gostoso, tá delicioso. Isso. Lembrando que tem dois números, hein, Márcia? Um pra encomenda, que é o 99344-9227, você manda o WhatsApp pra fazer essa encomenda pro final de semana. Nós temos o Centro Promocional, só pro telespectador do SBT. 50 reais até 5 sabores, hein, pessoal? 50 reais até 5 sabores. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aí. Tem gente reclamando com o Cia, com o Lucas, porque não tá ganhando também no Instagram dele. Então, tu também vai lançar uma promoção no teu Instagram, né? Isso, é verdade. Hoje a gente tem promoção dupla, sorteio duplo. Um pro pessoal que tá participando aqui do programa. No 3307-3950. Exatamente. E outro, vai no Instagram da Cia, no Instagram da Mix Manaus. Não é Rádio Mix, não. É uma parceira da Cia, que a gente lançou uma outra promoção pra vocês. Vai lá no Instagram. Cia Brigadeiria. Cia Brigadeiria. Arroba Cia Brigadeiria. E já concorre também a outro prêmio, tá bom, pessoal? E o telefone é 99344-9227. 99344-9227. Pra você participar do sorteio do Cia Brigadeiria. Esse telefone é o WhatsApp dele pra você fazer a sua encomenda. E aqui no nosso agora premiado é o 3307-3950. Você vai levar o bolo encontro das águas, metade leitininho, metade chocolate belga. É belga, né? Isso, metade chocolate belga. E aqui no meio é o quê, hein? Deixei um brigadeiro surpresa pra quem levar com canela. É um brigadeiro surpresa. É lá, é de canela. Tô logo vendo aqui, viu? E a gente tem também as três caixinhas. O que é que você vai dizer? Você vai dizer, é, Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. O Lucas vai entrar com a gente agora e depois vai deixar por minha conta aqui pra eu fazer aqui a propaganda da Cia, né, Lucas? Pode sim, fica à vontade. Manda um beijo pra tua mãe, tá? Um beijo, mãe. Ela tá me esperando aqui no funcionamento. Beijo, mãe. Obrigada, Lucas. Obrigado, Márcio. Um grande beijo, viu? Tchau, tchau. E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ontem nós trouxemos aqui no nosso quadro Agora Tô Chique. O Jean Carlos, que trouxe a transformação da Jusciene, que foi resgatada lá da Marechal, recebeu a roupa, o kit de roupa lá da Ian Confecções. Depois foi lá com o Johnny na Cachoeirinha, se arrumou linda. E agora, e a gente conversou também com o Ronaldo Monteiro, que é o mago dos sapatos. E ontem ele ia customizar uma sandália, não conseguiu customizar por causa do tempo, mas ele voltou hoje aqui pra poder fazer a customização e dar uma dica pra você que tá e dar uma dica pra você que tá em casa, viu? Então fica ligado que a gente vai falar mais um pouquinho do nosso quadro Agora Tô Chique. E eu já estou aqui no meio, porque eu sou o recheio dessas duas personalidades aqui, que é o nosso querido Ronaldo e o Jean, que voltou hoje, né, Jean? Obrigada, viu? Bom dia, Márcio. Hoje eu voltei especialmente, né, pra entrevista do mago dos sapatos, Ronaldo Monteiro. Ah, a gente tava ontem conversando, né, Ronaldo? Bom dia pra você, tá? Bom dia. Antes de mais nada. Você queria falar desse sapato aqui especialmente, que esse sapato aqui... Me conta a história desse sapato. É, Márcio, é porque agora eu tô desenvolvendo a pintura manual. A cliente leva o sapato de uma cor única, daí eu pego, eu pinto, crio um design e depois eu vou bordar de acordo com a cor que eu coloquei no sapato. Interessante que em cima desse design que você cria essa estrutura preta, dando essa forma, né? Antes tinha um problema da cliente não encontrar o sapato do jeito que ela queria e tal, mas agora eu tô desenvolvendo esse trabalho. Eu faço uma pintura manual e, bom, personalizado, um trabalho exclusivo. Olha, eu gostei mesmo, foi desse aqui, tá, gente? É lindo, né, Márcio? Olha só esse que lindo que é. Esse é feito um trabalho de renda. Principalmente por causa dessa etiqueta aqui dentro, sapatinho de luxo. Esse sapato é um sapato que ele... é aplicação de renda francesa. A cliente quer uma coisa, sempre vai pra uma festa assim, um casamento. Daí eu peguei um sapato preto e só apliquei renda francesa nele. Lindo esse sapato, sapatinho espetacular. No caso, esse você não trabalhou com pedraria, somente no salto. É, só no salto. Eu coloquei uma pedraria pra dar uma personalizada melhor. Foi lindo, deu um toque bem especial. Olha só esse salto, gente. Aqui é só pedraria, porque não dá pra definir muito aí na TV, mas aqui é só bordado, é só pedraria, tá? Tem a renda com brilho e aqui o salto é só pedraria. A gente fica com pena, né, de usar esse sapato assim pra ir pra festa, assim, né? Hoje, eu costumo dizer, Márcia, que a Clint, ela não quer só um brilho no vestido. Ela quer o brilho no vestido, quer o brilho no brinco. Hoje, ela também quer calçar o brilho. E o mago dos sapatos, ele é justamente responsável por isso, pra colocar aquele brilho especial no calçado, pra que a mulher se torne mais glamourosa pros eventos. Esse sapato lindíssimo aí, branco, Ronaldo. Conta pra gente. Esse sapato, deixa eu só dizer pra você fazer uma observação aqui. A gente segura aqui o sapato, a gente percebe que as pedras estão bem firmes, tá? Não é uma coisa assim, ah, isso aqui vai cair no primeiro uso. Não, não vai cair no primeiro uso. Esse sapato, foi o meu primeiro sapato que eu fiz pra noiva, né? Ela falou, Ronaldo, eu fui buscar o meu vestido fora, eu queria ter um casamento de princesa. Eu quero um casamento de princesa e eu quero um salto de princesa. O que você faz pra mim? Daí eu disse, deixa comigo. Daí eu trabalhei num degradê de pedrarias e cristais. E ficou, quando ela viu, ela ficou tão emocionada que ela até lagrimou. Eu até acompanhei nas redes sociais desse sapato, teve uma grande repercussão na tua rede social, no Instagram, no Face, né? Ficou muito legal, lindo mesmo. E o que a gente vai fazer hoje? Olha, hoje eu vou ensinar a dona de casa como ela pegar uma rasteirinha pra ela customizar, dar um brilho, dar um glamour, pra ela ir num churrasco, no supermercado. Ela quer ir num restaurante, mas ela não quer uma sandália comum, igual essa que tá aqui, ó. Ela vai comprar uma sandália, que essa sandália é bem baratinho. Daí ela vai dar um toque e vai ficar com... Esses materiais é fácil de encontrar, Ronaldo? É, sim. Esse material você pode encontrar na Tropical, nas lojas do japonês que agora tem em todo canto no centro. Isso é uma manta, esse é o nome disso? Isso é uma manta de strass original. Tem umas mantas que elas são assim, tem um brilho opaco. Isso aqui você não comprou em loja de tecido, você comprou em loja de armarinho, né? Eu, de vez em quando, tenho mania de customizar a garrafa. Eu adoro uma garrafa de vinho vazia, adoro. E aí eu achei lindo isso aqui, viu? Muito show. Agora, o que que a gente vai... Como é que a gente vai fazer? A gente querendo fazer calça ali no nosso suíte, tá? Dá, até pra gente fazer isso, né? Dá pra fazer uma calça. Dá pra fazer uma calça. Dá pra fazer um salto. Dá pra aumentar as peças, né? É um toque bem especial. Jonathan, não precisa botar na calça toda, Jonathan. Vou ir no bolso, só um detalhe, assim, na barra, essas coisas. Agora o Ronaldo vai mostrar pra gente... Isso, como é que a gente vai fazer aí, Ronaldo? Peraí. O que que a cliente vai precisar? Vai precisar de uma manta de strass igual a essa. O que que ela vai fazer? Ela vai marcar três carreirinhas e ela vai cortar. Ela vai pegar três carreirinhas, né? Ela vai cortar. Daí eu tô cortando aqui só pra ensinar a dona de casa como ela deve fazer, mas eu já tenho aqui uma... Tem todo o material pronto, né? Tá bom. Daí o que que ela vai fazer? Tá aqui, olha, gente. As carreirinhas que ele cortou, ó. É. Daí ela vai medir aqui certinho na sandália, né? Vai passar cola de contato, olha isso. Aí daqui, olha, ele vai passar essa cola. Que cola é essa? É uma cola especial pra sapato. A gente compra onde essa cola? Essa cola você pode comprar... Em armarinho? Em armarinho, em loja de... Lembrando que essa cola de contato, tá? Diz que essa cola é pra sapato. Ele não é pra tecido. Ela não é pra tecido nem nada, não, né? É, a cola específica é pra sapato. Sem toluendo, cola de contato, tá? Lembrando que pra colar tem uma firmeza melhor, você tem que passar no calçado e no material, né? É, você passa no calçado e no material. Ah, sim. Ele passou também aqui no local onde ele vai colar. Olha, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Ele passou aqui. Mostra ali, olha. Vamos pegar ali no retorno? Já transformou, né? Dá uma olhada ali no retorno, por favor, Ronaldo. Ali, ó. Aquela câmera ali, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal aí em casa. Tá aqui, olha, gente. Tá? Aqui é colado e aqui é sem colar. E aqui, olha, onde ele segura, bem aqui assim, por favor, Ronaldo, rápido, segura aqui. Olha, vocês tão vendo aqui, aqui ele passou cola também, tá? E aqui ele já fez a colagem. Ok? Esse aqui já fez a colagem, vamos fazer a colagem do outro, né? Pra poder... Daí você vai pegar... Vai contar dez carreirinhas. Dez pra lá e dez pra cá e vai fazer um quadrado. Daí você vai passar a cola em forma de V, né? Mostra ali, ó. Tá tudo preparadinho. Isso. Olha aí. E aí você vai fazer isso, ó. Esse é o quadrado. Olha só o que ele tá fazendo aqui, gente. Olha só, que legal isso, viu? Que show isso. Já deu uma outra vida na sandália, né? Nossa, vira de frente ali pra câmera pra gente poder mostrar, Ronaldo, por favor. Pode ser aqui embaixo mesmo. Só que ali pra frente ali. Olha só, gente. Fez um triângulo aqui. Já deu um toque lindíssimo. Deu uma vida pra sandália que tava simples. Daí feito isso, é... Daí ela quer mais brilho, né? Ela acho que eu acho de pedraria. Eu gosto. Daí você vem aqui... Hoje a mulher tá no moderno, né, Márcia? Hoje ela quer tá carregada de brilho. Não, e principalmente, é uma coisa interessante, que é personalizar seus objetos. Sim. A gente tava conversando sobre isso, né, Egeão? Um pouquinho antes ali da gente entrar no ar. As pessoas querem coisa assim, com a sua cara, com a sua personalidade. Olha, Márcia, já é outra sandália. Olha só, gente. Olha que linda. Como ficou linda essa sandália. E isso aqui a gente compra onde, hein, Ronaldo? Isso aqui você pode comprar em armarilho também. No mesmo lugar que compra essa... O nome desse material é grega de pedrarias. Você pode comprar em qualquer armarilho. Grega de pedrarias, tá? Mas aí, se a pessoa não quiser comprar essa grega, ela pode colocar uma pedra, ela pode colocar um broche, fica a critério do cliente. Aquele brinco que quebrou, né? Que tem que ser o par, né? É, daí você aproveita. Então, aproveita aquela pedra. E olha aí. Então, a customização é isso. A sandália como ela era e como ela ficou. Linda. Linda, 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 linda. Ficou show. Agora vamos à parte mais importante do programa. Gente, é uma surpresa que o nosso querido Mago de Sofato, Ronaldo Monteiro, que é um grande artista conhecido nacionalmente, tá? De uma grande repercussão aqui no estado. Trouxe uma surpresa lindíssima para a nossa querida apresentadora. Opa! Ele vai pegar, dá lá pra ela. Essa bota! Mas antes que eu me esqueça, eu queria que você mandasse um alô para os moradores do Morro da Liberdade, porque ontem em peso eles estavam assistindo e me cobraram, ficaram chateados. Vou mandar um peixinho com as suas prós nessa câmera. Beijo! Gente do céu! Olha isso! Uma verdadeira joia pra mais joia. Eu vou calçar, eu vou calçar, mas olha só. É um presente do Mago dos Sapatos para a nossa apresentadora Marcela Júnior. Olha isso! Olha, eu vou logo avisar, peraí, olha, eu vou logo avisar pra vocês que estão aí do outro lado. Jean, tu tá com a missão de arrumar um vestido pra mim. Sim, eu quero até aproveitar aqui, gente, já deixar avisado a vocês, viu? Nossa, olha só isso! Que quinta-feira que vem, no feriado, nós vamos ter um programa bem especial, onde eu vou trazer grandes personalidades e ela vai estar calçada com o sapato do Mago, do Ronaldo, do Mago dos Sapatos, e vai estar com o vestido lindíssimo meu. O programa tá bem especial, viu? Olha, gente, era pra eu ter... Até deu uma combinada com o vestido, Márcia. Deu? Eu só não vou ficar o programa todo pra não gastar. Desfila, Márcia, é um pouquinho pra... Gente, que sapato é esse, gente? Olha isso! E confortável, super confortável. Olha, com esse sapato assim lindo e com esses dois meninos talentosos, obrigada, Ronaldo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço. E pelo convite. Obrigado, você é um grande talento, viu? Obrigado, Jean, também. Obrigado pelo convite, por participar do seu quadro, tá? Nós se aerodecemos. Jean, muito obrigada por ter voltado aqui hoje, viu? Obrigado, vem voltar especial. Quinta-feira estamos de volta com o programa recheado de novidades, fica ligadinho, viu? Fica ligado, obrigada, Ronaldo. Muito obrigada, muito obrigada pelo sapato, viu? Ficou lindo. Agora a gente vai pro intervalo e volta já já, porque eu vou guardar meu sapato. Porque eu não vou ficar usando ele todo assim, né? O sapato da rainha, né? Vai ficar só pra quinta-feira, o sapato da rainha, gente. Tô vestindo a diva, a rainha. A rainha, presta atenção, a diva, a rainha. Agora a missão de Jean é arrumar um vestido pra esse sapato, né? O Jonathan quer a bota? Não, o Jonathan não vai ficar com essa bota, não. Essa bota é de Ronaldo, o Ronaldo não vai entregar desse jeito. Olha que coisa linda esse sapato. E na quinta-feira nós estaremos aqui com esse sapato e vestido produzido por Jean Carlos. E você que tem do outro lado, a gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí não. E você que tem do outro lado, a gente vai pro intervalo e volta já 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 já